Galera, você não pode deixar de resgatar os jogos da Epic Games, certo? Todos os jogos grátis que a Epic Games doar, você pá, resgata. O que a Steam doar, você pá, resgata. Por quê? Eles vão ficar na sua conta, certo? Se você comprar um PC hoje, comprar um PC daqui ao ano, eles estarão na sua conta, certo? Pra você jogar naquele momento. Ou então você pode simplesmente fazer o quê? Contratar o serviço de GeForce Now, certo? Dentro do GeForce Now, você pode logar a sua conta da Epic Games ou da Steam, certo? E esses jogos que você ganhou, você vai executar lá. Mesmo sem um console, mesmo sem um PC, bala. Beleza? Esse é o objetivo do GeForce Now. E claro, se você está pensando em comprar realmente uma máquina física, esses jogos vão servir sim. Então não deixe de resgatar, certo? Crie sua conta, vá lá, resgate todos os jogos que eles estão dando. Hoje é dia 22, até amanhã, até dia 24, eles estarão dando um jogo diariamente. Ó, fila da Bahia. Ah, mas o jogo é fraquinho. Mas é de graça. Cuida!